Situação triste desde ontem aqui, esse incêndio que começou no Parque Altamiro de Moura Pacheco, já atinge áreas particulares também entre Goiânia e Anápolis. Aqui atrás de mim, olha só, a gente vê bastante fumaça, tudo queimado, destruído, o corpo de bombeiros. Acabou há alguns minutos aqui, né, de extinguir essas chamas neste ponto aqui de uma área particular, mas no outro lado da rodovia, tudo também está pegando fogo. É um trabalho bastante árduo de várias equipes neste momento aqui entre Goiânia e Anápolis para controlar as chamas. E tudo isso acontece porque a gente está num momento de muita secura, umidade do ar baixa e por isso a gente convidou aqui o André Amorim, gerente do CIMEGO, para falar com a gente sobre essas condições, André, situação crítica propícia para esse tipo de situação, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Estamos em estado de alerta, literalmente, para as questões de temperatura e umidade relativa do ar no estado de Goiás. Temperaturas altíssimas, ontem em Goiânia nós chegamos a 37 graus, variando 35, 37, realmente um calor insuportável. E a umidade relativa do ar chegou a 14, mas hoje nós podemos sim baixar mais um pouco e chegar a 12% de umidade relativa do ar. O vento pode complicar a situação, por exemplo, de um incêndio como esse aqui? Agora não está ventando, né? Mas em alguns momentos vem aquelas rajadas. Tem previsão de vento para hoje? Sim, sim. É porque o vento ele dá uma parada, Patrícia, mas agora a gente já retoma. O vento está soprando de norte, sentido norte-sul, por isso que jogou toda essa fumaça para dentro de Goiânia, perdão, para cima de Goiânia. Então o pessoal hoje acordou assustado, perguntou, como é que o céu ficou cinza desse jeito? Pessoal, vocês vão ter que respirar fumaça. Infelizmente, uma queimada criminosa, né? A pessoa veio aqui, colocou fogo e propagou toda essa destruição e esse vento e vai empurrar essa fumaça para cima de Goiânia e nós vamos ter que respirar esse ar poluído aí. A todo momento, Silvia, surgem focos, a gente está aqui próximo, fica acompanhando, surgem labaredas ali, né? E os bombeiros vão se deslocando, mudando o ponto de apoio para tentar controlar este incêndio. Agora, André, previsão de chuva, a gente pergunta, mas a gente sabe que é uma situação complicada, né? Existe possibilidade ou não? Por volta do dia 10, é como dizer, para a alegria de um, tristeza dos outros, por volta do dia 10, temos uma frente fria, está deslocando, mas ela vai chegar no Mato Grosso do Sul, mas ela vai influenciar só ali a região sudoeste do estado. Vai ter uma leve melhoria na umidade e pode ter algumas pancadinhas de chuva, mas numa região sudoeste. O restante do estado de Goiás continua essa temperatura alta e tempestável, então, ainda, por enquanto, sem prognóstico de chuvas consistentes. E o solo está bastante seco, a mata está bastante seco, uma chuva fina, pouca, também não ajudaria muito, né? Se caso ocorra alguma chuva nesse momento, ela só alivia a situação, não resolve o problema. Hoje, o que nós precisamos é que as pessoas se conscientizem de não provocar queimadas. Isso aqui é um estrago, que agora quem vai pagar o preço dessa situação são todos os goianienses, porque crianças vão começar a passar mal, adultos, idosos também, por conta dessa fumaça que está toda lá. Fora a fuligem que ainda vai ser carregada e as pessoas vão notar aquela chuva de fuligem proveniente da queimada. E é quando muita gente acaba gastando mais água para fazer aquela limpeza e a situação dos reservatórios. Como está hoje, André? Crítica também, né? Nós estamos aí com o nosso meia-ponte pedindo para as pessoas fazerem economia de água. Aí essa queimada leva fuligem para a Goiânia e suja tudo e as pessoas ficam, tem que limpar. Então nós estamos numa situação, reservatórios de hidrelétrica baixíssimos, por isso que a conta de luz vai subir mais ainda. E a questão da água, temos que economizar. E o meia-ponte também nível crítico 3. E o meia-ponte também nível crítico 3.